Olá, muito boa noite, a redação da R Lagos Notícias está ao vivo aqui na 126 DP, onde uma quadrilha de 157 acaba de ser presa por policiais do setor Juliette em São Pedro da Aldeia. Houve uma perseguição, uma intensa troca de tiro na localidade lá da Rua do Fogo, uma doblou, capotou nessa ocorrência, nesse acidente, quatro pessoas foram presas e uma encaminhada para o hospital em São Pedro da Aldeia. Nossa equipe de jornalismo está aqui acompanhando com exclusividade essa ocorrência para vocês. Policiamento reforçado, a gente trazendo todas as informações, quatro pessoas foram presas, a gente trazendo aí com exclusividade ao vivo para vocês que acompanham aí o nosso jornalismo da R Lagos Notícias. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. De acordo com informações, essa quadrilha já vinha fazendo diversos furtos e roubos na região, principalmente em Unamá e Araruama. Eles assaltaram essa doblou, renderam um dos proprietários do veículo e após a polícia levantar informações, conseguiram prender essa quadrilha. A gente está aqui ao vivo, a gente vai mostrar eles para vocês aqui, sendo encaminhado aqui para a carceragem aqui. A gente vai ir trazendo ao vivo para vocês todas as informações aqui diretamente da 126DP de Cabo Frio. Quatro pessoas foram presas. A ocorrência está sendo apresentada aqui na 126DP, policiais aí do setor Juliette e da Patamo de Unamá. A gente vai ir acompanhando aí, trazendo com exclusividade essa prisão aí para vocês aí. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. De acordo com informações, eles foram presos lá na Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia. Gente aí acompanhando, trazendo aí todas as informações para vocês aí. Os presos ainda estão ali na carceragem ainda, os policiais vão fazer a retirada deles ali. A gente vai tentar mostrar aí para vocês aí os elementos envolvidos aí. Essa quadrilha aí, essa quadrilha aí que foi presa aí por policiais aí do 25º BPM da região dos Lagos. A gente vai acompanhando aí, ó. Trazendo todas as informações para vocês aí nesta noite aí de... É R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Já sei que o jornalismo acompanhando aí os presos aí. Após informações aí, os policiais lograram o êxito aí em prender uma quadrilha... De 157, os mesmos vêm praticando diversos furtos e roubos na localidade. A gente trazendo aí ao vivo aí com exclusividade para vocês... Esta prisão aí desses quatro elementos aí. Um dos envolvidos está no hospital. A gente vai acompanhando aí o trabalho dos policiais. Agora ele quer me matar? A gente aí trazendo com exclusividade para vocês... A prisão... A prisão de quatro elementos envolvidos num assalto. São todos envolvidos com 157. A gente trazendo as informações para vocês... Os policiais aí conseguiram prender quatro elementos envolvidos num assalto em São Pedro da aldeia. Houve uma perseguição policial. Uma doblou estava envolvida nesse assalto. Os policiais aí, em tempo recorde, conseguiram realizar essa prisão em prender todos esses envolvidos aí. Policiais aí de São Pedro da aldeia, após receber informações, foram atrás e conseguiram prender esses quatro elementos. A gente está ao vivo aqui na 126 DP. As vítimas também estão aqui. As vítimas que foram assaltadas estão aqui. A gente acompanhando aí com exclusividade para vocês essa prisão. Delegacia é bem movimentada aqui no momento. São, neste momento, quase onze horas da noite. Estamos ao vivo aqui. Todas as vítimas que estavam envolvidas num assalto estão aqui na delegacia. A delegacia é bem cheia. Os policiais aí trabalhando aí para poder tirar esses criminosos da rua. A gente aqui acompanhando essa prisão dos quatro elementos. Um está no hospital. Um foi encaminhado para o hospital de São Pedro da aldeia. E a gente aí acompanhando aí com exclusividade essa prisão. R-Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Voltando para você que está acompanhando a nossa live ao vivo aí no Facebook da R-Lagos. Estamos ao vivo aqui na delegacia de Cabo Frio, na 126 DP. Onde quatro elementos envolvidos num assalto em São Pedro da aldeia, no 157, acaba de ser preso. As vítimas estão aqui na delegacia. A gente acompanhando aí ao vivo essa prisão. Os policiais conseguiram prender eles lá na Rua do Fogo, em São Pedro da aldeia. Após uma perseguição policial, houve troca de tiro. Adoblou lá, chegou a capotar. A gente vai tentar conversar com uma das vítimas aqui, que sofreu essa tentativa, para ver se ela quer falar com a gente. R-Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Delegacia bem movimentada aqui, os policiais aqui no local. Um dos envolvidos está no hospital. A gente ao vivo aí, acompanhando aí. Os policiais nesse momento estão lá dentro da... Lá dentro já, a gente vai acompanhando aí. Trazendo todas as informações com exclusividade para vocês aí. R-Lagos Notícias, jornalismo é aqui. A delegacia é bastante movimentada. As vítimas que sofreram o assalto estão aqui. Reconheceram os assaltantes. Esses assaltantes aí já vêm praticando diversos assaltos na região, principalmente Unamara, Aruama, São Pedro da Aldeia, entre outras regiões. É uma quadrilha organizada de assalto na região dos lagos. Uma quadrilha de 157. Os policiais do setor da Patama e do setor Juliette conseguiram prender essa quadrilha e encaminhar aqui agora para a 126 DP de Cabo Frio, onde a ocorrência está sendo apresentada. Gente aí, trazendo aí as informações para vocês com exclusividade desta prisão aí. R-Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Mais informações aí sobre essa prisão que os policiais realizaram nesta noite, você confere lá no nosso site, www.rlagosnoticias.com.br, sempre trazendo as melhores informações de tudo que acontece em nossa cidade e região, sempre com exclusividade para vocês aí. Os presos estão lá neste momento. Os policiais aí em tempo recorde conseguiram prender os criminosos. Os policiais aí em tempo recorde, após receber informações aí, conseguiram localizar todos os envolvidos na quadrilha e prender todos os envolvidos aí em tempo recorde aí em São Pedro da Aldeia. A gente vai tentar mostrar o material apreendido ali. O material já está lá? Ah, vou fazer o papel mesmo. Vou fazer rapidinho. Vou fazer o material. Vou lá filmar o material. Está lá o material. Você vai deixar de entrar? Porque a gente achou na Obrulha e levou lá. Eu vou tentar entrar lá. Está aí mostrando para vocês aí o material que os policiais conseguiram apreender, aqui, ó, faca, estola, dinheiro, os aparelhos celulares, ó, que foram apreendidos. Relógios. Todas são simulacros, né? Você quer ir? Sou jornalista. Não, 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 máquina que eu proponho.